O Tanjiro já derrotou inúmeros Onis, mas nem de longe conseguiu matar 50 deles, que são a quantidade necessária para ele se tornar um Hashira. Mas se não poderia ter se tornado por não atingir essa marca, poderia muito bem ter se tornado ao matar um dos 12 Kizuki, mas mesmo assim também não conseguiu. Nesse vídeo nós vamos ver todas as vezes que o Tanjiro poderia ter se tornado um Hashira, mas acabou não acontecendo. E por quê? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com o vídeo de Demon Slayer, falando de todas as vezes que o Tanjiro poderia ter se tornado um Hashira, mas acabou não acontecendo. Só que aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre Demon Slayer e a terceira temporada, e se você quiser assistir eu vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Kyo Gai. Podemos colocar o Kyo Gai nessa lista como uma menção honrosa, porque ele fez parte dos 12 Kizukis, sendo o Lu Inferior 6. O Tanjiro venceu ele logo no começo da sua jornada e até de maneira relativamente fácil. Por vencer aqui ele não poderia se tornar um Hashira porque o Kyo Gai não era mais um dos 12 Kizuki. Na verdade ele deixou esse posto porque não conseguia mais comer humanos e se tornar mais forte. Consequentemente não poderia suportar mais doses do sangue do Muzan, e assim deixou de ser o Lu Inferior 6. Mas um detalhe aqui é que quando o Tanjiro enfrentou ele, ele já era mais forte do que quando era Lu Inferior 6, por ter comido diversas pessoas com sangue Mareti, um sangue com alto valor nutritivo que equivale a 50 pessoas. Então podemos inferir que se o Tanjiro tivesse conseguido encontrar o Lu Inferior 6 daquele momento, quem sabe ele não poderia vencer e se tornar um Hashira, mas não se tornou porque o Kyo Gai não era mais o Lu Inferior 6. Rui. No Monte Natagum, o Tanjiro acabou lutando contra o Rui, o Lu Inferior 5. Aqui pela primeira vez o Tanjiro realmente correu risco de vida, quando usou todas as suas habilidades contra o Oni e não conseguiu vencer no final. Primeiro que por sua fraqueza, sua espada acabou se quebrando ao entrar em contato com os fios normais do Rui. Mas quando conseguiu ultrapassar esses fios, o Oni usou fios imbuídos com seu sangue, o que aumentou ainda mais sua resistência. Então o Tanjiro usou seu Hinokami Kagura pela primeira vez e conseguiu cortar todos esses fios. Mas no momento crítico da batalha, ele arriscou sua vida para tentar cortar o pescoço do Oni, enquanto seria fatiada ao mesmo tempo. Só não foi porque a Nezuko usou seu sangue explosivo e queimou todos os fios. Além disso, parte do seu sangue estava na espada do Tanjiro, o que deu um boost de poder absurdo para que ele cortasse o pescoço do Rui. Aqui o Tanjiro teoricamente tinha vencido um Lu Inferior, isso se ele não tivesse arrancado seu próprio pescoço antes de ser cortado. Então não foi decapitado por um Onichirin e pôde continuar vivo. Só por isso o Tanjiro não poderia ter se tornado um Hashira, já que ele não matou o Lu Inferior. Mas e se ele tivesse cortado e matado o Rui? Ele poderia se tornar um Hashira? Isso é algo que a gente tem que pensar, e eu acredito que sim. Mesmo que ele só tenha conseguido cortar o seu pescoço por causa do sangue da Nezuko, e mesmo que ela tenha sido a mais efetiva nessa batalha, e por isso ele poderia vencer. Além disso, em nenhum momento diz que o caçador deve derrotar um dos 12 Kizuki sozinho. O próprio Sanemi teve a ajuda de um caçador amigo seu, que acabou morrendo nessa batalha. E mesmo assim ele acabou se tornando um Hashira. Então mesmo com a ajuda da Nezuko, o Tanjiro também poderia ter se tornado um Hashira. Emo O Lu Inferior 1, Emo, foi o único Lu Inferior a ficar vivo depois da morte do Rui. Seu jeito sádico foi o único que convenceu o Muzan. Então ele ganhou mais sangue e pôde se tornar tão forte ao ponto de Kujita lutar contra os Luas Superiores para tomar seu posto. O Tanjiro enfrentou ele ao lado de Inosuke, Zenitsu, Nezuko e um dos Hashiras, o Renguo. Depois que todos conseguiram sair do Kikijutsu dos sonhos do Emo, o Tanjiro finalmente descobriu como poderia lutar contra o Oni. Mesmo depois de entrar em vários e vários sonhos. Mas ainda assim precisou de ajuda para matar o Oni. Aqui o Tanjiro também conseguiu fatiar o pescoço do Emo e vencer no final. Mas também não pôde se tornar um Hashira. Isso porque o Emo era muito, mas muito mais forte do que realmente vimos. E o Tanjiro não conseguiria vencer sem a ajuda do Renguo. O Emo acabou se fundindo com o trem do infinito e fez todo ele ser o seu corpo. Com isso, todas as 200 pessoas dentro do trem eram seus potenciais lanches. E se ele tivesse comido a maioria delas, teria ganhado um poder capaz de fazer frente a um Hashira. Mas graças ao Renguo que protegeu cinco vagões do trem sozinho, impedindo que todas as pessoas fossem devoradas, E a Nezuko e o Zenitsu que protegeram os outros três, que o Emo não pôde ficar mais forte. E com isso, acabou sendo derrotado no final. Então mesmo que o Tanjiro tenha matado um do Doze Kizuki, ele só foi responsável por dar o golpe final. Ainda assim, todos os créditos ou o maior esforço veio para o Hashira. E por isso, ele não pôde se tornar um Hashira também. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. E vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Daki e Giltaru. Inicialmente contra a Daki, o Tanjiro não teria nenhuma chance de vencer. Ainda mais depois que ela juntou todas as partes do seu corpo, antes separadas, para tomar conta de todo o distrito dos prazeres. Mas aí o Tanjiro entrou no seu modo berserker, onde ele fica com tanta raiva que sangue começa a ser expelido dos seus olhos. Nesse modo, ele é movido inteiramente por sua ira. E até esquece dos ferimentos quase fatais em seu corpo ou até mesmo de respirar. Mas em troca ele ganha um poder explosivo capaz de conseguir subjugar a lua superior e quase cortar o seu pescoço duas vezes. A primeira, quando ela estica o seu pescoço para não cortar, tornando ele mais macio e flexível. E a segunda, quando o Tanjiro só precisava ser mais rápido do que isso para cortar o seu pescoço. Mas foi lembrado de respirar antes de passar do limite do corpo humano e morrer. Então por não ter conseguido cortar a cabeça da Daki, o Tanjiro não poderia ter se tornado um Hashira. Mas e se ele tivesse conseguido cortar? Ele teria se tornado um? A resposta é, depende. Por mais que a Daki seja mais fraca que o Giltaru infinitamente, ao ponto de ter sua cabeça cortada sem nenhuma dificuldade pelo Uzui, ainda assim, ela faz parte do Lua Superior 6 e ainda foi responsável por comer 7 pilares. Então se o Tanjiro tivesse conseguido cortar o seu pescoço, mesmo que ela não viesse a morrer já que os dois só morrem juntos, é como se ele tivesse derrotado, sozinho, um dos 12 Kizuki, mas no final ainda não pôde se tornar um Hashira. Agora contra o Giltaru, por mais que o Tanjiro tenha despertado sua marca do caçador nessa batalha, e tenha ganhado poder o suficiente para cortar o pescoço do Lua Superior, ainda assim, nunca poderia vencer com a força que tinha naquele momento. A vitória só veio com sacrifício e partidura musical do Uzui, que até salvou o Tanjiro da morte diversas vezes durante essa batalha. Então mesmo que no final o Tanjiro tenha conseguido cortar o pescoço do Oni, ele não fez isso sozinho, e nem poderia. Então também não pôde se tornar um Hashira, Hantengo. Agora na terceira temporada de Demon Slayer, o Tanjiro também teve a chance de se tornar um Hashira ao finalizar o Lua Superior 4, Hantengo. Mas de novo, ele não fez isso sozinho, e nem teria força o suficiente para isso. Suas principais armas nesse arco foram seu olfato apurado. Para saber a localização do corpo real do Hantengo, sua nova habilidade em sentir o cheiro dos ataques inimigos, ter usado efetivamente a marca do caçador ao longo de toda a batalha, a combustão de sangue da Nezuko que fez sua espada uma Nichirin vermelha, e ainda diminuiu a velocidade de recuperação dos Onis, e sua nova espada. Com esquite de habilidades, o Tanjiro pôde lutar contra todas as formas do Hantengo e até ser superior, menos a forma mais forte que a usou Hakuten. Na verdade, ele até morreria se a Mitsuri não tivesse tomado a dianteira da batalha, e só assim eles tiveram a chance de matar o corpo principal. Então, mesmo que o Tanjiro tenha finalizado o Hantengo, também não pôde se tornar um Hashira. Só que esse é um ponto interessante para a gente discutir. Mesmo com a marca do caçador, a Mitsuri sequer conseguiu cortar o pescoço do Zohakuten, por mais que ele não viesse a morrer. Mas ao contrário disso, ela já estava no seu limite, e morreria para o Oni caso o Tanjiro não tivesse matado o corpo principal. Daí vem a pergunta, se o Tanjiro não tivesse ali para sentir o cheiro e saber sobre o corpo principal, alguém conseguiria vencer o Hantengo? Acredito que não. Então chegamos à conclusão que é muito difícil ou quase impossível vencer um Lua Superior sozinho. O único que tentou sem marca do caçador morreu, e o outro morreria se não tivesse recebido ajuda e ainda precisou despertar sua marca para vencer. O que faz a gente chegar à conclusão que quem finaliza um Lua Superior deveria sim ser cotado para se tornar um Hashira. O próprio Tengen fala sobre isso quando diz que vai se aposentar e recomenda o Tanjiro para o cargo. Então, sim, a gente poderia considerar que quem finaliza um Lua Superior deveria ter mais chances de se tornar um Hashira. E o Tanjiro poderia, mas acabou não acontecendo. Akaza Na Batalha do Castelo Infinito, Tanjiro e Tomioka deram de cara com o Akaza. Quando ele chegou, já foi com tudo para cima do Tanjiro, que por sua vez, mesmo com medo, enfrentou o Lua Superior 3 e se esquivou de todos os seus ataques. Não só isso, mas também cortou o braço e o rosto do Akaza. Aquele foi reconhecido pelo Tomioka como tão forte quanto os Hashiras, e pelo próprio Akaza que resolveu lutar com tudo contra ele pela primeira vez. Não só isso, mas conseguiu lutar no X1 contra o Akaza em um determinado momento, se defendendo e se esquivando quase que na mesma velocidade do Lua Superior. Até mesmo foi capaz de cortar um pouco do seu pescoço, o que deixou ele bem surpreso. Mas foi só quando despertou o mundo transparente que ele se tornou tão rápido ao ponto de cortar o Akaza sem que ele sequer percebesse. Era como se tudo tivesse ficado mais lento, e ele podia ver o movimento dos pulmões e a contração dos vasos sanguíneos do seu inimigo. Nesse momento ele pôde bloquear completamente seu espírito de loot, e acabou burlando a bússola do Akaza. Com isso ele pôde usar um corte limpo com o seu Hinokami Kagura, e então acabou vencendo o Lua Superior 3. Dessa vez o Tanjiro foi o protagonista dessa batalha. Dessa vez foi ele quem protegeu e tomou a dianteira da batalha, além de ter conseguido dar o golpe final no Lua Superior. Aqui o Tanjiro teria se tornado um Hashira caso eles não estivessem no meio de uma guerra, ou se os caçadores tivessem continuado após a morte do Muzan. Mas acabou que ele nunca pôde se tornar um Hashira, mesmo com nível pra ser um Muzan. Uma menção honrosa que podemos citar é sua batalha contra o Muzan. Se contra o Akaza ele já poderia ter se tornado um Hashira, após descobrir que poderia usar as 12 formas do seu Hinokami Kagura de forma contínua, criando a 13ª forma como uma dança, uma forma capaz de fazer o seu usuário lutar por uma noite inteira sem parar, e consequentemente sem dar brechas pro inimigo fugir, aqui o Tanjiro se tornou o caçador mais forte da atualidade, superando todos os Hashiras e sendo o único capaz de bater de frente com o Muzan, até que ele fosse derrotado. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você acha que o Tanjiro já deveria ter se tornado um Hashira antes até mesmo da batalha contra o Akaza, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos só falando de Demon Slayer aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Os links vão estar aparecendo aqui na tela final, por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!